A juíza Marli de Fátima Naves tinha até esse sábado para responder aos questionamentos do ministro Dias Toffoli sobre a saúde de João de Deus. Mas na manhã dessa sexta-feira, ela já enviou o documento ao Supremo Tribunal Federal. Tudo isso porque a defesa do médium pediu a transferência dele para um hospital de Goiânia, para que fosse atendido por um cardiologista. No documento, a juíza explica que no dia em que João de Deus passou mal, ele primeiro foi atendido pelo coordenador médico do núcleo de custódia. Depois de ser atendido na UPA do Parque Flamboyant, ele foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia, onde passou por mais de 15 exames. Ele foi diagnosticado com hematúria, ou seja, os exames mostraram a presença de sangue na urina. O quadro foi considerado discreto e sem infecção. Esse médico urologista diz que em casos assim, a internação do paciente pode ser necessária, mas tudo vai depender da avaliação médica. Se os exames de sangue comprovarem que existe um quadro de luta do corpo contra a infecção, os eucócitos aumentam, existe uma série de informações clínicas, febre, dor, a gente percebendo que o indivíduo está apático, está com um quadro geral comprometido, demanda internação imediata, por vezes até em terapia intensiva. A juiz ainda destacou que a defesa solicitou a transferência de João de Deus para o Hospital Santa Helena, que é particular, mas que não há nenhuma notícia de intercorrência que exigia a atuação do médico especialista em cardiologia. Ela diz também que ligou para a direção do presídio e foi informada que nessa sexta, João de Deus recebeu a visita de quatro advogados e não se queixou de seu estado de saúde. Um dos advogados que esteve com o médium diz o contrário. Ele novamente me reclamou, dores abdominais e ainda reportou que há o sangramento ainda pela urina. Claro que numa quantidade menor do que quando foi objeto de levá-lo a Hugo, mas ainda assim continua com sintomas e dores. João de Deus vai continuar recebendo atendimento ambulatorial dos profissionais que trabalham no núcleo de custódia. A primeira tentativa de transferência dele para um hospital foi indeferida pelo Ministério Público. Mesmo assim, a defesa vai continuar tentando. Vai caber agora ao crivo do ministro do STF proferir a decisão com base nesses argumentos ou não. A intenção da defesa não é que vá para um atendimento necessariamente particular, que leve para que seja apurado efetivamente, de forma mais detalhada, feito exames de que possam apurar o que está acontecendo. Se não tiver condições na rede pública, que seja encaminhado à rede particular. Olá!